E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia pra dar aqui pra vocês. O canal chegou a 9 milhões de inscritos, muito obrigado todo mundo que tá aí acompanhando, vocês são demais, vocês são muito foda! E eu prometi pra vocês que eu ia trocar de moto. Essa moto aqui, ó, a minha Z1000, eu falei pra vocês que quando o canal pegasse 9 milhões de inscritos, a gente ia trocar ela por outra moto, mas não por aquela ali, porque essa aqui é a do canal, né? Essa aqui é top, essa aqui é raiz, moleque, é o XJão. E o que acontece é o seguinte, a Z1000 tá à venda, vamos vender ela, vamos procurar outra moto pra gente comprar, só que eu tive um problema, um problema. Vocês lembram que eu comprei uma BMW Z4 conversível? Isso mesmo, comprei, mano, uma nave. É uma BMW 2015 conversível muito top! Eu tô com ela já tem 3 ou 4 meses, não sei, tá ligado? E galera, o negócio é o seguinte, ela andou estragando. Pra quem acompanha todos os vídeos do canal, todos os vídeos mesmo, sabe que essa BMW acabou ficando mais tempo arrumando do que comigo. Isso mesmo, ela ficou mais tempo na oficina do que aqui em casa. E eu pensei aqui comigo, falei, não, não tá dando, não tá dando certo. Tá quebrando, o carro tá na garantia, estragou um negócio do ar-condicionado lá, ficou em 10 mil reais pra arrumar. 10 mil reais, eu não tô zoando. 10 mil reais é um negocinho do ar-condicionado. E aí eu pensei, a garantia do carro acaba este mês. E aí eu pensei, falei, mano, se o carro já tá estragando, tá ligado? Já tive que mandar pra garantia duas vezes. Nesse tempo todo que o carro tá aqui comigo, eu acho que o carro ficou, mano, pelo menos uns 20 dias na oficina. Ou seja, não tá dando bom, não tá dando bom mesmo. E o que que eu tô fazendo? Vou vender a BMW, isso mesmo. A gente já achou um comprador pra ela. O carro tá funcionando tudo, tá tudo certo. Só que igual eu falei, eu tô com muito receio de continuar com ela. Eu vou ter que vender essa BMW, não vai ter jeito, galera. E agora chegou o momento de a gente saber qual carro que a gente pode comprar. Eu não sei ainda qual carro a gente vai comprar, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia, tem alguns carros em mente aí. Vamos ver o que que vai dar pra gente fazer. Provavelmente vai aparecer um carro novo aqui nessa casa antes da moto nova. Isso, porque minha BMW já tem comprador, tá ligado? Tá muito mais fácil vender a BMW do que a Z1000. Ei, Z1000, vou ficar com saudade de você, Z1000. Bom dia, meu amigo. Bom dia, lindão. E aí, cadê a BMW? Você viu? Ah, a BMW, vou falar pra você. Eu imagino que ela esteja estragada. Não, não, não tá dessa vez não, Leitinho. Não, onde que ela tá? Ah, mandei vender, mano. Quero outro carro. Ideia, Pia, que você mandou vender? Mandei vender, sério. Mas que desgraça vai pegar agora? Já tá com a BMW, mano. Então, eu não sei. Agora chegou a ordem de escolher um carro novo aqui. Você me ajuda? Ajuda? Você que sabe. Eu tava falando pros caras aqui, eu fiquei com ela uns 3, 4 meses. Uns 20, 30 dias foi na oficina. Foi na oficina. Isso é verdade, galera. Agora o carro tá redondo, mas só Deus sabe o que pode acontecer ainda. Eu fiquei até com medo, porque a primeira vez que ele estragou, tava na minha mão, velho. Nossa, eu fiquei com medo, hein, mano. Ó, Leitinho, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos ver aqui nesse site aqui, Web Motors, que aqui deve ter um carro top pra nós escolher. Vou levantar aqui umas 3, 4 opções pra gente dar uma pesquisada, tá ligado? E ver se vai ser o carro que a gente precisa, se é o carro que eu necessito no momento, se é o carro que combina comigo também, né? Pode ser qualquer carro, né, Leitinho? Você tem que pegar um carro que é acessível pra você, né? Você vai pegar e você vai se sentir feliz com o carro, não só... quebra. Mas podem ficar tranquilos, porque a meta pra 9 milhões de inscritos da troca de moto vai acontecer. Você se prepara aí que tá vindo um canhão danoso aí, meu filho. Se eu colocar a asa, eu vou sair lá na lua. Você tá doido? Você tá doido? Sabe por quê que eu amo moto? Você viu alguma das minhas motos estragar e deixar ela na mão? Nunca. Nunca? Nunca, 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 nunca. E as motos sempre é forte, cara. Isso aí que é o mais massa. Bom, o primeiro carro, galera, que eu tenho muita vontade de ter é aquela Mercedes AMG. Porque ela tem um motor, assim, muito forte, tá ligado? Muito forte mesmo. E, além de tudo, tem conforto, né? Conforto é forte. Eu acho que cabe mais gente, porque, querendo ou não, seu carro também é o que trava, cabe duas pessoas. Não cabe nada quase dentro do porta-malas. Não dá pra levar nem o Jack, não dá nem pra ir pra praia, filho. Tentou ir pra praia, né? Ele ia ter que alugar um carro, ia ter que pegar não sei o quê. Bom, mas, igual eu falei, a gente vai trocar a BMW por outro carro. O vídeo de hoje é escolhendo o carro novo que a gente vai comprar. Mercedes AMG GT. Vamos ver. Vamos ver quantos que tá aí saindo esse carro. Ai, papai, para. Tá muito caro. Tá quase 700 mil, galera, essa Mercedes. Meu Deus. Mas vamos dar um look nela. Vamos ver. Mano, o bagulho é V8, biturbo. Não, não sei se é biturbo, não. Nossa, mas era bonito, hein, mano. Caramba, eu nunca vi um carro desse na rua, mano. Eu também não. Mas sabe qual que é o complicado também? Aquele questão que a gente conversou. A GT, ele é menor, né, tio? Não vai caber ninguém. Não vai caber ninguém. Mas eu vou falar pra você. Que nave, hein? Que nave. Bom, galera, já que esse carro aqui não tá no nosso alcance, vocês estão vendo, muito dinheiro num carro, tá ligado? Outro carro que eu tenho muita vontade de ter é o Audi A7. Eu tive um Audi A5. Ele é um carro assim, grandão, sabe? Bem confortável. E era muito forte. E uma coisa que eu reparei nesse Audi A7 é que, além de ser confortável, grandão, ele é o dobro de potência, praticamente, do último Audi que eu tive. E é o dobro de potência também comparado com a Z4. Então, você acha que anda? Vamos dar uma pesquisada aqui no Audi A7. Nossa, um A7, um A8. Tem um A1, um A3, um A4, um A5, um A6, um A7, um A8. Eu já vi um A8 lá na Alemanha, tá ligado? Eu achei muito grande. Mas o A7, galera, é muito bonito, tá ligado? Olha esse aqui, mano. 430 mil, dentinho. 430 mil eu não aguento também, hein, cachorro. Olha lá, mano. Olha essa nave, galera. Nossa Senhora. Olha a traseira desse carro. Olha a lanterna, a luz de freio, mano. Você tá maluco, tio. Tá vendo que é bem parecido com o do outro Audi que eu tinha? É, mas ele é bem mais grande, ó. É, e bem mais espaçoso, tem bem mais comando, tem teto solar. Olha lá, rapaz, aqui atrás tem até controle do ar ali condenado, parceiro. Ô, louco. É o ar direcionado, é o ar individual. Bom, esse é o Audi A7, tá ligado? O Audi A7 é zica, é zica. Outro carro que eu já pensei muito em comprar também é o Audi TT. Só que eu acho que não vai dar muito certo, porque igual eu falei, a gente tá procurando um carro que tem espaço. E o Audi TT é bem pequeno, bem pequeno. A versão mais simples do Audi TT. O Audi TT, mano, é lindo, tá ligado? É muito bonito, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, que 250 mil. É muito bonito, tá ligado? Só que o negócio não cabe ninguém, mano. Nossa, olha o digital do painel, você mancada. Não, o painel dele é lindo, mano. Esse cara é lindo, velho. Só que, ó, pelo jeito ele não... Não cabe duas pessoas. Não cabe, ó lá. Porque, ó, tá vendo o banco de trás, ó? Não tem banco de trás, tá ligado? É muito pequeno. É muito pequeno também. Eu andei num que a gente testou a minha ex-ficante no passado uma vez, lembra? Daquele de áudio vermelho. Então, ele tem um espacinho aqui atrás, aqui, ó. Mas não é aquelas coisas, tá ligado? Não é pra andar ninguém ali. Não dá pra andar ninguém ali. E outro carro que eu tinha visto também, que eu vi que, dependendo o ano, dá pra comprar, é a Porsche Panameira. Não é aquela Porsche Panameira igual a do Edu, porque aquela do Edu lá é biturbo V8, os cacete, tá ligado? Aquela Porsche do Edu é monstra. E também o preço dela é monstro também, galera. Ó, vamos ver aqui a Porsche Panameira. Vamos colocar aqui, ó, um ano aqui mais acessível. Porque se não, né, vou colocar aqui do máximo até 2014. Vamos ver aqui, galera. Panameira. Vamos ver se dá certo a Panameira. Ó, tá vendo que essa aqui, ó, 240 mil, ó. Ah, mas olha de baixo. 320, só que essa aqui é V8, a de cima é V6. Por isso que é de baixo é mais cara. Essa de baixo aqui é muito forte, mano. Eu acho que é biturbo essa porra, porque 4.8, o motor V8. Não sei, vamos dar uma olhada. Caramba, mano. Dá uma vontade de comprar um carro desse, mas você pensa que você tem que vender a vida, tá ligado? Não dá. Olha. Meu Deus. E eu não sei, tá ligado? Agora ficou cruel a dúvida, hein, mano? A interna da Panameira sempre monstra, tá ligado? Sempre muito top. Não sei, não sei o que a gente vai fazer. Agora eu preciso escolher esse carro. A BMW não tá mais aqui em casa. A Z4 já tá à venda, já tá praticamente vendida, tá ligado? A gente achou um comprador pra ela. E essa semana eu vou ter que comprar um carro novo, tá ligado? Eu não sei se eu vou comprar aqui em Londrina. Não sei se eu vou comprar em outra cidade. Eu não sei se de repente eu faço um vídeo tentando comprar ela vestida de mendigo. Boa ideia, né? Não é uma má ideia, não. Mas esse vídeo aqui tinha que pegar pelo menos 100 mil likes pra fazer isso, né? Mas é difícil, porque muita gente não tá dando like nos meus vídeos. Mas enfim, eu vou pegar o dinheiro da BMW e a gente vai poder escolher um carro novo. Agora qual carro eu ainda não sei. Igual eu falei pra vocês, eu tenho essas opções aqui. São as opções assim bem salgadinhas, né? Não sei se compensa eu voltar pro A5. Mas vamos ver. Comenta aí abaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam. Porque eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Bom, galera. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.